O que é o juiz Sérgio Moro? A gente leva o nome de Vem Pra Rua, que é uma organização de pessoas comuns que se organizam a favor da ética de um Brasil mais justo. Aqui em Limeira a gente fez algumas manifestações e nessa última manifestação a gente teve 20 mil pessoas nas ruas daqui de Limeira. Foi um recorde não só aqui em Limeira, mas no Brasil inteiro. E as pessoas que saíram nas ruas foram pessoas que na grande maioria não tinha partido, não tinha uma bandeira partidária, mas que querem um Brasil justo, um Brasil que as leis são respeitadas e que nenhum político está acima da lei. Então a gente veio aqui pedir para que essa casa, como representante do povo, do povo limeirense, que represente essa população de 20 mil pessoas, essa parte da população que saiu nas ruas, que dê uma resposta, porque eu acho que é uma resposta que significa muito para a população de Limeira. Os vereadores se posicionando a favor disso. Independente do partido de cada vereador aqui, se é do partido do governo ou se não é, a gente veio aqui, na verdade, por um Brasil justo, um Brasil ético, sem levantar a bandeira, mas que a justiça seja feita e que, independente do partido, se é um partido A ou um partido B, ele vai ter que ser julgado e é isso que a gente espera. Essa resposta da população limeirense em relação a essa casa, é isso que se espera. Eu acho que é por aí. Muito obrigado, Sr. Augusto, pela participação.